Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Neanderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra ver as vezes que eu postar vídeos novos, vocês ficarem por dentro. Compartilha, comenta, dá um like, tá bom? Então, sem mais enrolas, vamos ao vídeo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre transição capilar. É um assunto que eu amo. Mas o que é transição capilar? Transição capilar é quando você para de usar química. E essa química, ela muda a estrutura do seu cabelo. Como, por exemplo, progressiva, relaxamento, alisamento. Então, quando você para de usar essas químicas que mudam a estrutura do seu cabelo, isso é chamado de transição capilar. Então, é isso. Um dia você acorda e você resolve que não quer mais passar química no cabelo. Foi o que aconteceu comigo. Um dia eu acordei e eu falei, eu não quero mais passar química. Eu não sabia por quê. Porque eu não tinha ouvido falar na vida, em transição capilar, eu só sabia que eu não queria mais usar química. Então, gente, aí eu falei, e agora? O que fazer se eu não quero mais usar química? Eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que fazer com o meu cabelo. Mas eu só sabia que eu não queria mais química. Então, aquilo que eu queria fazer, o nome era transição capilar, e eu nem sabia. Mas e aí? Você quer fazer, você quer entrar em transição capilar, mas o que deve fazer? Gente, a única coisa que você deve fazer, eu já falei o que é parar com as químicas, já é a transição capilar, e você cuidar do seu cabelo. Você cuida, você hidrata, você nutre, porque seu cabelo vai precisar muito. Porque você vai deixar de usar aquela química que você usou, não sei há quanto tempo, tem gente que usa química a partir de 4 anos. Eu já vi relato de meninas. Então, seu cabelo vai sentir falta. Então, você tem que cuidar muito, tratar muito do seu cabelo, porque ele vai começar a danificar. Uma coisa que você tem que ter, pra você conseguir passar pela transição capilar, é paciência. Muita paciência, gente. Porque não é fácil passar pela transição capilar, porque o que é que vai acontecer? O seu cabelo, a sua raiz vai começar a crescer, a sua raiz vai começar a crescer, e... E você vai ficar com duas texturas. Ou seja, esse cabelo que vai começar a crescer a raiz, e a outra parte alisada, que você não sabe o que fazer com ela. Então, é muito difícil. Mas, vocês têm que persistir. Não pode desistir. Eu, o que foi que eu fiz? Mas tem outras maneiras, né? Pra poder passar pela transição. O que que eu fiz? Eu sabia, gente. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir passar a transição, é... Com essas duas texturas. Então, o que foi que eu fiz? Eu passei a minha transição toda de trança. Nossa, e eu amava. Eu tirava uma, colocava outra. Tirava uma, colocava outra. E eu amava. Aliás, eu amo até hoje tranças. Então, a minha transição foi tranquilíssima. Muito tranquila. E minha transição durou oito meses. E foi oito meses muito feliz. Tem gente que passa a transição sofrendo, né? E tem muitas pessoas que passam a transição fazendo escova e chapinha. Pode? Até pode, gente. Mas eu não aconselho. Porque a fonte de calor, ela ajuda a alisar o seu cabelo. Então, você vai passando a chapinha e ela vai ajudando a esticar o seu cabelo. Então... E também danifica, né? A gente sabe. Então, eu acho que pra passar de uma maneira mais saudável ou é de trança, ou tem gente que coloca um aplique ou então passar com as duas texturas. porque eu acho que quem passa dando chapinha em secador acho que além de demorar mais quando você vai fazer o seu Big Shop, né? Você vai ver que tá estragado. Você vai ter que cuidar muito mais. Ah, gente. E você também entra em desespero. Mas não caia no conto de que existe produtos que você vai usar e vai tirar toda aquela química do seu cabelo tirar toda aquela progressiva vai tirar todo aquele alisado. Porque tem pessoas pregando por aí, né? Tem muita gente que quer vender produtos então fala que é pra tirar a química. Tem pessoas que vendem shampoo, né? E fala que aquele shampoo tira a química do seu cabelo. Mas não, gente. Não existe um produto que tira a química do seu cabelo. Essa propaganda, ela é enganosa. O único produto a única coisa, gente que tira a química do seu cabelo é a vitamina T ou seja, tesoura. Sim, gente. Vocês acham que se existisse uma química ou um shampoo pra tirar a química todas nós, meninas crespas e muitas outras eu e outras meninas teriam passado por esse sofrimento? Quer dizer, eu não sofri. Mas muitas meninas teriam ficado com essas duas texturas? Claro que não. A gente passa porque não existe outra maneira diferente. A única maneira é esperar o tempo certo e depois cortar. Então, tome muito cuidado, viu? Com essas propagandas. Vocês têm que ter paciência, gente. Porque não é fácil. Mas eu falo pra vocês que no final tudo vale a pena. Vale a pena mesmo. Nossa, eu falo o seguinte que se eu soubesse que era tão bom ter cabelo natural eu já teria entrado em transição muito antes. Muito antes. Mas tá bom. Tá tudo certo. O importante é que agora eu tô com meu cabelo natural e eu amo demais. E quando acaba a transição capilar? Então, gente. A transição capilar eu falo que ela é individual. Tem gente que passa dois meses e corta. tem gente que vai cortando aos poucos até ficar um tamanho totalmente natural o cabelo. E tem gente que espera muito mais tempo. Tem gente que passa dois anos. Eu passei oito meses. Então, a transição capilar quem sabe é você. Até quanto você quer deixar você quer esperar a sua raiz crescer. Eu tirei as minhas tranças pra eu colocar outras. E quando eu tirei eu me deu aquela vontade de cortar o cabelo. Eu vi que tava num tamanho mais ou menos. Se eu encontrar uma foto eu coloco pra vocês depois no dia do meu BC. Então, eu falei assim por que não cortar? Porque assim, com trança não dá pra você cuidar muito bem do seu cabelo, né? Então, eu falei ah, eu vou tirar eu vou cortar pra eu começar a cuidar do meu cabelo. E isso eu fiz. Então, com oito meses eu fiz o meu BC. Então, é isso, gente. O cabelo vai crescendo vai crescendo. Aí, quem decide o tempo de cortar é você. Aí, quando você achar que deve aí é o grande dia. Que dia é esse? É o dia de fazer o BC. Que é o dia mais esperado de todas as meninas em transição. é o BC. O que é BC? BC é Big Shop que para o português traduzido é Grande Corte. E o Grande Corte é o momento crucial, gente. É o momento que vocês vão ver como é o seu cabelo natural. Porque eu falo o seguinte desculpa é eu não lembrava como era o meu cabelo sabe? Então, é muito libertador quando você corta assim aquelas partes lisas e você começa a tocar só no seu cabelo sabe? É muito maravilhoso. Então, chega o grande dia e é muito emocionante sabe? Você corta seu cabelo e você fica com aquele cabelo maravilhoso lindo, menino. Todos os cabelos são lindos. Não venha com essa dizer ah, meu cabelo não faz cacho. Não, gente. Não importa seu cabelo natural ele é lindo na sua cabeça do jeitinho que Deus fez porque Deus não erra. Então, o seu cabelo ele fica perfeito em você. Ele fica perfeito em você. Sabe? Então, é isso, gente. E eu me arrependo de ter passado pela transição de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu poderia ter feito isso antes mas tudo bem. É tudo no seu tempo, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a transição e espero que vocês tenham passado bem a sua transição e o seu cabelo é lindo. Seu cabelo é maravilhoso. Gente, voltei aqui pra me despedir de vocês já com a cara toda bagunçada que eu fui no centro da cidade aí eu fui editar o vídeo e percebi que eu não tinha me despedido. Então, eu vim aqui pra dizer pra vocês se inscreverem no meu canal dar like compartilhar com os amigos comentar o que achou desse vídeo sobre transição capilar vão ver outros vídeos falando sobre cabelo e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON